Alô? Tudo bem? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azer Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostando Só que já deu pra você Ei, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Ei, e quem mandou você brincar? Tu foi soltar em teu lugar, certo, certo, certo E quem mandou você brincar? Tu foi soltar em teu lugar Você sabe o que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com boa de azer Eu gosto até desse doido Mas tá brincando comigo Seu teu revólio gostoso Quem tá perdendo é você Ei, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Certo, certo, certo Tu foi soltar em outro lugar Certo, certo, certo Tu foi soltar em outro lugar Ah, ah, ah Tu foi soltar em outro lugar Oi Te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Certo, 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 certo Certo, certo, certo Certo, certo, certo Certo, certo, certo Oi, tudo bem? E deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar